Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, o grupo Hamas invadiu a Israel, o senhor acha que a proporcionalidade vai ser essa, vai interferir no Brasil, o que vai acontecer? Isso nos entristece, nós buscamos o caminho da paz, infelizmente esse conflito entre Israel e o grupo Hamas é algo que nos preocupa porque envolve vidas inocentes. Então tá bom, obrigado, hein, fica com Deus, a Carlos Gomes, secretário de educação aqui com a esposa chegando aqui. A tua mãe também, parabéns. A tua mãe também, parabéns.